Paula, Sandra e Mónica, nomes fitícios, entraram na cadeia de Viana como visitantes e acabaram detidas. São jovens, mães e supostas criminosas por amor. Saí de casa, comprei a diamba, dobrei numa folha, pus dentro de um preservativo e meti na vagina. Quando a chefe começaram a chamar os visitantes, algumas passaram, mas quando chegou a minha vez, mandaram me baixar e deram conta. Diz que foi a segunda vez que levou a droga para o seu namorado, que está condenado a cumprir 23 anos de prisão. Ele disse que vai sair em meio de fevereiro, mandou levar aqueles meus proibidos e eu levei. E o teu namorado sabe dessa situação? Sim, ele sabe, mas o chefe está a dizer que ele está a negar. Ora, se o namorado está preso, como é que era feita a comunicação entre os dois, enquanto ela estava fora da cadeia? Pela internet, no Facebook. Conversas que foram possíveis por um telemóvel que entrou para as celas, depois de fintar todo um cordão de segurança, que passa por um contacto físico e ainda por estes procedimentos, que garantem uma maior segurança, até mesmo para quem vai receber. Nós estamos aqui como familiares dos presos, ainda trouxemos, incentivamos o crime a trazer a droga aqui dentro da cadeia policial de Vianinha, muito triste, muito mal. Mesmo assim, o telefone da dona Antónia chegou até aqui e só foi descoberto porque tocou, em plena fila de espera. Nunca já conheci na cadeia, nunca vi que ia entrar com o telefone perigo. Quem entra para o estabelecimento prisional de Viana para visitar algum familiar ou mesmo amigo, é aqui neste espaço onde tem que parar obrigatoriamente para fazer a verificação da alimentação que traz para o seu amigo ou familiar. E é também neste posto onde muitas destas pessoas tentam introduzir vários objetos proibidos como liamba, telemóveis em preservativos, bebidas alcoólicas e outros produtos. Só para se ter uma ideia, nestas tentativas, mensalmente são aqui apreendidos cerca de 30 telemóveis e 5 kg de liamba. Aqui, histórias como estas, a cada dia que passa, começam a ser iguais a outras e fazem aumentar o número de detidas por esta prática. Eu entrei em resistência, tinha lá liamba, tinha craque e tinha um compão cheio de besta. Ao ilícito criminal, somam-se as consequências que se traduzem em vários arrependimentos. Não consigo ninguém fazer o mesmo, porque não é fácil estar nessa cadeia. A mulher está triste comigo. Os serviços prisionais reconhecem que a entrada de telemóveis nas cadeias do país não é uma situação nova. Preocupa e que, além de visitantes, existem também casos de guardas prisionais que colocam objetos proibidos nas salas dos reclusos. Dos quais alguns foram inclusivamente expulsos. E o que acontece a quem não cumpre o regulamento penitenciário? A lei pune-os independentemente de estarem aqui presos. Quer dizer, não há situação que possa, digamos, criar circunstâncias que atenuem o facto de eles estarem aqui.